Aí a equipe de Pindorama e a equipe Amigo do Itapuã entrando em campo para a grande final do Campeonato de Futebol de Veteranos do bairro Diucarrosa, que acontece hoje, aqui no Diucarrosa, uma festa. Música Ouvido do pirata, as vagas fascinais, do povo herói cobrado, returbante, e um som para liberar de rádio de rádio de rádio. A bola subiu muito, cabeçada da zaga de vindo, no baquemate, voltando para Pindorama, é toda pressão, vai bater em centro, cruzou, jogando no parque, sai do gol, goleiro Aguinaldo e defendeu. Campeonato de esquerda, autorizou, bateu, agora cruzou para a área. Opa, meu Deus! A bola se perdendo, vai se preparando, jogador Anayuto. Número 7, autorizou, correu no rio, bateu, cruzou para a área, cabeçada foi dada, entrou a zaga aliviando, a bola sobrando agora para o jogador. Vai pegar lá no pagode, autorizou o ardo, correu, bateu, picando na direita, a bola subiu, entra a zaga aliviando. Pelas palavras, pelo carinho, este pai é um pai que faz tudo por nós. E agradecer também a meu irmão Lívio e meu irmão Leandro. Eles também são meus pais, pois eu sou filha caçula, a única mulher da família, e eu tenho orgulho de ter a proteção desses três homens. Esses são os três homens da minha vida. Obrigada, feliz dia dos pais. Do esporte ao prefeito Roberto Oliveira, porque sem ele a gente não consegue proporcionar estar junto de vocês aqui. Então eu só tenho que agradecer e parabenizar todos os pais que estão aqui presentes hoje, a todos moradores do Junca Rosa, que desde quando a gente chegou aqui, os moradores do Junca Rosa, em volta do campo aqui, abraçam a gente, estão presentes aqui. Então a gente só tem que agradecer essas pessoas aí, que desde quando a gente entrou aqui na Superintendência de Esporte, vem cada dia mais ajudando a gente, ajudando o Esporte Napolitano. Então, Chuchu, parabéns meu irmão, você é um baluacho do Esporte Napolitano, a gente só tem que agradecer você por proporcionar esse domingo de paz, que hoje se faz presente aqui. Então, gente, agradecer a Polícia Militar, agradecer a todos os patrocinadores da Brauban. Valeu, valeu, valeu a todos aí, ano que vem tem mais, um abraço pra você. Chuchu, entregar as medalhas aí, Chuchu. Chuchu, é campeão, é campeão. A diferença é a qualidade.